Bom, seja bem-vindo ao Compacta Deste, a sexta-feira, hoje é dia 31 de maio de 2024, o último dia do mês de maio, o mês das mães que está dando adeus, e vem aí o mês de junho com ele as festas tradicionais, o São João, o São Pedro, enfim, todas aquelas festas que todos nós nordestinos alagoanos adoramos bastante. E a gente começa o Compacta, hoje, sob o meu comando, Alan Jones, na segunda-feira, o Alberto Lima estará de volta. Mas é o seguinte, gente, vamos falar aqui de assunto policial, preste atenção nesse caso. Um ex-pastor acusado de estupro é preso na cidade de União dos Palmares. Um homem de 59 anos, acusado de estupro de vulnerável, cometido contra uma criança entre os anos de 2008 e 2009, entre 2006 e 2009, quando a vítima tinha apenas de 8 a 11 anos de idade. Que caso absurdo. E a polícia civil, por meio da Draco, já fez a prisão desse homem, e agora ele fica à disposição da justiça. Sobre esse assunto, vamos acompanhar o delegado Igor Diego, diretor da Draco, que vai trazer mais detalhes. Bota aí. Preso o ex-pastor pelos crimes de abuso sexuais. Esses crimes de estupros praticados por ele, ocorreram quando a vítima tinha de 8 a 11 anos de idade, durante os anos de 2006 a 2009, aqui na cidade de Maceió. O autor do crime ia para a casa da vítima, e lá aconteciam os abusos sexuais. Depois da prática desses crimes, ele dizia para a criança, que caso ela contasse algo, mataria os pais dela. As duas famílias eram muito próximas, isso porque o pai da vítima também era pastor, e entre eles havia uma relação de confiança. Devido que foi preso, também responde por outro crime de estupro, contra uma criança de 7 anos de idade, que é neto de sua ex-companheira. Ele estava foragido, mas foi localizado e preso pela Draco através de sua sessão de capturas. Agora ele foi encaminhado para o sistema prisional de Alagoas. Bom, a gente volta aqui no Compacta, agora para falar ainda sobre polícia. A gente vem para Maceió, aqui para a capital alagoana. Você que acompanhou o noticiário ontem, no feriado de Corpus Christi, leu no portal arca.com, que a Polícia Civil iniciou algumas investigações sobre o assassinato de um rapaz que foi morto, executado em plena luz do dia, ali nas imediações da Feirinha do Jacinto, aqui na capital alagoana. O rapaz foi morto, o Ivaldo da Silva, de 31 anos, assassinado com vários disparos de arma de fogo. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPB, já iniciou as investigações. E o crime que ocorreu na Travessa São José, no bairro do Jacinto, aqui em Maceió, vai ser apurado pela Polícia Civil. Segundo informações colhidas no local, o homem que morreu, a vítima, o Ivaldo, ele estava envolvido com o tráfico da Cracolândia, na rodoviária do Feitosa. Também foi informado que os supostos autores estavam em um fordicar cor cinza. Então, é um caso envolvido em tráfico de drogas. A droga que tem sido o motivo de crimes aqui na região de Maceió e também no estado de Alagoas. Então, vamos acompanhar. É um crime que já tem um caminho a ser direcionado pela Polícia Civil. facilita nas investigações, né? Mas vamos ver se realmente foi esse o motivo. Bom, também falando sobre polícia, gente, esse assunto é impressionante, viu? Uma mulher, a Polícia Política prendeu uma mulher por ter deixado os filhos dormindo em casa. Na casa dele surge de férias. É impressionante esse caso que a gente acompanha desse caso. Uma mulher foi presa ontem à noite no Jacintinho após a polícia encontrar seus filhos dormindo em uma casa repleta de fezes. De acordo com a polícia, a mulher apresentava sinais de embriaguez. Embriaguez estava sob efeitos de drogas. A polícia militar ainda informa que as informações foram registradas no CIOSP na manhã desta sexta-feira. E os militares do 13º Batalhão, o batalhão que foram acionados para a ocorrência, confirmaram a situação. A mulher estava visivelmente embriagada e drogada. E a casa estava completamente suja de fezes com as crianças dormindo em um ambiente insalubre. Então, é mais um descaso que a gente acompanha envolvendo uma família entre mães e pais que infelizmente não cuidam da sua família, não cumprem com as suas responsabilidades. E a droga, mais uma vez, sendo protagonista negativamente dessa história, acabando com uma família, levando a mulher para um destino que a gente não quer que nenhuma família passe. Enfim, vamos falar agora da economia? É que é o seguinte, você que paga o IPVA do seu carro e que a placa vence, a placa tem a final 7 e 8, se ligue, viu? Que você, senhor, ainda não pagou o IPVA, o prazo é até esta sexta-feira, dia 31 até hoje. A CERF faz alerta aos contribuintes para o prazo de parcelamento de quitação do IPVA de 2024 para os veículos e motocicletas com a final de placas 7 e 8. O prazo final de pagamento é até esta sexta-feira. O boleto estará exclusivamente disponível no site da Secretaria da Fazenda, cfaz.l.gov.br. Na seção Espaço do contribuinte para emitir o boleto, você seleciona a opção IPVA e, em seguida, clica na opção emissão de boleto. Logo após, informe o Renavan e a placa do veículo e, portanto, são os detalhes que a CERF faz e passa para você pagar que está o seu IPVA com a placa de carro e de moto final 7 e 8 até esta sexta-feira. Esses foram os destaques do Compacta. Na segunda-feira, Alberto Lima volta a comandar com mais informações para você que acompanha o canal do Acta. no YouTube e também acesse o portal acta.com e fique bem informado. Forte abraço! Projetada para a ação dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Valde Guasmonteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá dois quilômetros e trezentos metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido, rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com barra compromissos Maceió porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Quando uma pessoa sai da extrema pobreza e passa a ter o que comer isso é uma vitória. Mas quando cem mil pessoas saem da extrema pobreza e passam a ter o que comer isso é uma verdadeira transformação. Alagoas é o estado que mais reduziu a extrema pobreza no Brasil. São cem mil pessoas que hoje vivem com mais dignidade. E com o programa Alagoas Sem Fome avançaremos ainda mais. Governo de Alagoas Trabalho e Coração Às vezes o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até oito vidas? Escute seu coração Seja doador de órgãos Chegou o programa Alagoas Transplanta Pela primeira vez Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública Uma conquista do governo Governo de Alagoas Trabalho e Tum Tum Coração E se sua conversa no celular atropelar a vida de alguém? E se seu capacete mal colocado atropelar a felicidade da sua família? E se sua próxima infração atropelar o seu futuro? A imprudência destrói vidas Consciência no trânsito salva Maio Amarelo Paz no trânsito começa por você Detran Governo de Alagoas e se sua conversa vc l Trânsito j Vc Immerse princip Stefan L